Fala galera, aqui fala o Lucas Mais um vídeo aqui E a gente vai pegar um vídeo muito famoso por enquanto É o... Acorpadinho É o... Joguquinhos, meninas, socorridas Vamos lá Eu não sei... Desculpa, 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 desculpa O que? O que? Eu não caso não Eu sou muito carregada Eu vou ganhar mentira 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 Valeu! Vamos, vamos! Você responde mais fácil do que você está fazendo. Como é que eu vou saber? Está bem, está bem. Qual bichos? Diribir quantos centímetros cabem em metros? Em um metro cabem vinte e nove centímetros? Sim, e até só o espaço. Sim, se for o metro cabem vinte e nove centímetros. Pop, todos os metros são iguais. Não, professor. Parece que aqui em casa eu faço o vento que até parece um pente e ferro. Que bom! Limite-se a responder só quando eu perguntar, tá? Vinte e nove centímetros. Quem é? Eu! Eu vou usar um pequeno problema. Ai, não! Por que, professor? Você é doido e mais tarde são todos os problemas que eu tenho na vida. Pequenha! Cala, vai, filho, lindo, meu avô! Pequenha! Vamos supor que o seu pai ganhe vinte e mando diário. Como o homem? Como eu ganho vinte e miseráveis e meus diários? Qual é o comum da dificuldade ganhar vinte? Claro! Que história! Que história! Que história! No entanto! É só lembra-lo-se apenas a sua posição. Ah! Bom, pois sim! Se o seu pai ganha vinte e mandos diários, quanto ganha por mês? Uns três mil e quinhentos mil e oitocentos mandos no mês! Vinte bandos diários por trinta dias são seiscentos bandos mensais. Fazer claro, você não conhece a multiplicação. E você não conhece os trambites no meu caso. O problema não faz o trágio. Quietos, vamos continuar. Que bom? É muito pior. É muito pior. É muito pior. É muito pior. Ame pra uva. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Eu tô muito grana. Não tem mais que fazer nada. Esse é o rio, gente. Eu nunca vou aprender isso. Ah, que fácil. Ah, que fácil pra você não tá difícil, né? Não.